Opa, seja bem-vindo a mais uma aula, e nessa aula eu vou mostrar como a gente sobe um servidor do WordPress e coloca ele para rodar já em produção em alguns minutos. Beleza? Então para isso a gente vai usar alguns serviços, a gente vai utilizar o serviço de EC2, a gente vai utilizar o serviço de DNS, que é o Halt 53 da AWS. Bom, então aqui na tela eu vou começar a subir o servidor do WordPress. A gente vai no serviço de EC2, Launch Instance. Aqui você vai ver que fora as imagens padrões que já tem disponíveis aqui na AWS, a AWS também fornece o AWS Marketplace. O que é o AWS Marketplace? O AWS Marketplace é um local onde diversos fabricantes de softwares disponibilizam imagens já prontas com as suas aplicações, com as suas aplicações configuradas já para rodar em produção. Então, por exemplo, a gente vai utilizar um WordPress, que eu vou subir ele, eu não vou precisar instalar o WordPress, subir Linux, instalar tudo do zero. Não, vai estar pronto. Inclusive aqui tem várias outras soluções. Soluções da Trend. Se você procurar aqui, tem também aqui na busca, por exemplo, você pode instalar um Zabbix, que é um servidor de monitoramento para monitorar a sua infraestrutura. Já tem pronto aqui, você não precisa instalar um Zabbix. Se você quer monitorar a sua infraestrutura local, aqui já tem o servidor pronto. Mas a gente vai utilizar um WordPress. Eu tenho algumas versões de WordPress aqui, o da BitName, aqui tem outra versão deles. Aqui, o WordPress utilizando Aurora. Então, existem várias versões aí de WordPress. Eu vou utilizar qualquer uma dessas imagens que já tem pré-definidas. Vou pegar aqui uma da BitName mesmo, a primeira que aparece para mim aqui, de WordPress. Selecionar. Aqui ele está me dizendo aqui, ó, quanto vai me custar se você tem um software que é pago, por exemplo. Ele vai aparecer aqui, é o valor do software e o valor que você vai pagar pelo recurso, pelo EC2. Então, aqui, se a gente não tiver esse dentro do Tier Free, você iria pagar nada pelo software, porque esse software é gratuito. E aí, você vai pagar aqui 1,21 centavo aí, por hora, dessa instância T2 Micro, que é a instância que a gente vai utilizar. Aqui tem alguns detalhes que é bem interessante você ler. Tem a página da BitName, onde eles explicam alguns detalhes de configurações desse WordPress. Não é o nosso objetivo aqui, aprender como funciona o WordPress, mas se você quiser acessar, utilizar, você vai ver aqui nessa página de configuração como funciona. Então, agora eu vou em Continuar. Vou selecionar o meu tipo de instância. Então, como eu falei, se eu estiver dentro do Tier Free, eu posso subir essa instância em WordPress dentro do Tier Free. Eu posso ter um WordPress sem pagar nada pela instância. Então, o Tier Free dá para fazer muitas coisas. Eu vou subiá-la aqui no Tier Free. Aqui é a parte de redes, configurações das redes. Então, eu vou deixar aqui uma rede padrão que eu já tenho mesmo. habilitar para ele pegar um IP público, porque afinal é um WordPress e eu preciso acessar ele publicamente. Aqui é o processo de criação de instância normal, tá? Adicionar um storage. O tamanho do storage, mínimo de 10 GB para essa imagem. Vou adicionar uma tag. Vou botar um nome, pelo menos, aqui para poder identificar depois essa instância. Chamar ela de WordPress para eu poder identificar junto com as minhas outras instâncias depois. O security group. Ele já me dá um security group padrão. Então, ele diz, já está me liberando a porta SSH, a porta 80 e a porta 443. HTTP e HTTPS, porque o WordPress é acessado via browser. Então, a gente precisa dessas portas liberadas, é claro. E o SSH, você pode liberar ou não. Então, eu sugiro que você libere aqui o SSH, por exemplo, somente para o seu IP. Isso aqui já ajuda bastante na parte de segurança, tá? Aqui, eu vou dar uma revisada nas configurações e vou mandar criar. Vou escolher, é claro, a minha chave, é muito importante. Porque, afinal, depois que eu criar essa instância, eu vou precisar acessar esse WordPress. E você viu que eu ainda não tenho nenhum login e uma senha. Então, eu vou precisar acessar essa instância por SSH para poder pegar o login e a senha do WordPress. Então, ele está criando a minha instância. Aqui, ele mostra as instruções de uso. Eu vou abrir em outra guia aqui. Aqui, ele está falando como a gente vai fazer para pegar o usuário e a senha. Ele está dizendo aqui, ó. O usuário já é BitName e a senha a gente precisa pegar aqui no arquivo de configuração. Então, eu abri aqui as instruções de outra janela. Vamos ver se ele já criou a minha instância antes da gente dar uma olhadinha naquelas instruções. Ó, ele está criando a minha instância WordPress. Ele já me deu um IP. Eu vou copiar esse IP. A instância não está rodando ainda. Mas, deixa eu ver se ele vai... Se eu já vou conseguir acessar esse WordPress. Ó, aparentemente já está aqui o nosso blog e já está rodando. E aqui, ó, nas instruções, ele me diz como eu faço para logar. Ele está me dizendo que eu tenho o padrão usuário aqui, user. E aqui, nesse link, ele mostra como eu pego as credenciais. Eu já sei como fazer isso. Então, para pegar a senha de admin do WordPress, eu venho aqui. Seleciono a instância, action, instance, settings, get system log, lá na console da AWS. E eu venho baixando aqui o log. E aqui, ó, ele está me mostrando o usuário e a senha. Então, basta eu vir aqui e copiar essa senha. E aí, entro lá no WordPress, barra wp.admin. Coloco lá user e a senha. E eu já estou logado lá no meu WordPress com gerenciamento. Para eu conseguir gerenciar e aí eu administro o meu blog como eu achar melhor. Mas, beleza. Está aqui o blog rodando, mas ele está com um IP muito estranho ainda. Como eu faço para apontar um endereço para esse IP? Eu vou voltar na minha console da AWS e vou ir em um outro serviço. Que é o serviço de DNS. Está dentro da parte de redes. É o route 53. Eu já tenho aqui dentro do route 53 uma zona hospedada. Então, eu já tenho uma zona criada. Eu já criei o meu DNS dentro do route 53. Então, está aqui a minha zona. O domínio é eadcloud.com. É um domínio que eu utilizo para testes. E eu vou criar aqui um novo registro. Vou chamar ele de blog.eadcloud.com. E eu vou apontar esse registro lá para o meu endereço IP do meu blog, do meu WordPress. Deixa eu pegar o endereço dele. Está aqui, né? Está aqui o IP dele. Control C. Vou colar aqui. Então, eu estou criando um registro aqui no meu DNS, blog.eadcloud.com. Criar. E nesse momento, ele criou um blog.eadcloud.com. Eu vou copiar. Eu vou colocar ele aqui numa nova aba. Blog.eadcloud.com. E está aqui o meu blog em WordPress rodando em apenas alguns minutos. Numa máquina super simples, uma instância T2 Micro. E aqui eu posso fazer todas as configurações de um blog. E isso aqui para você fazer em um ambiente tradicional é bem complexo. Existem alguns VPS que já entregam o blog pronto. Mas aqui você consegue escalar. E eu criei esse WordPress em um ambiente bem simples. Mas eu poderia muito bem ter criado ele em um ambiente de alta disponibilidade. disponibilidade, vários servidores, colocando o banco de dados dele no serviço de RDS, que a gente já viu em outras aulas como fazer isso. Mas aqui eu criei um WordPress simples para você ver como é rápido colocar um blog para rodar na nuvem da AWS. Então, até a próxima aula.